Eu vou apreciar o sakura como se estivesse em Japão. A cerejeira, o sakura, é a árvore símbolo do Japão e se tornou a marca dos descendentes da comunidade japonesa no Brasil. Todos os anos eles praticam um ritual conhecido como hanami, de sentar sobre os pés de cerejeira e contemplá-los durante um bom período. Câmeras acionadas, piquenique em família e barracas de comida. Até parece que estamos na primavera do Japão. O Brasil importou os pés de sakura e essa forma peculiar de admirar as flores. Mas não deixou de dar toques tropicais à festa. O pessoal, nós brasileiros, não gostam de pimenta. Então eles põem um pouquinho e deixam mais saboroso o yakisoba. O brasileiro que participou de outros hanami no Japão, hoje se sente mais à vontade. Aqui também tem bastante opções hoje para comer. Mas eu, como bom brasileiro, gosto do churrasco. Do Japão, alguns levaram a saudade e as lembranças de um hanami mais colorido. Para mim, falar sakura é cinema do Japão, né? Acho as flores lá são mais bonitas, né? Pelo clima de lá. Mas pelo povo, acho que é melhor. Dona Kimiko aprendeu dos netos uma superstição. E aí o menino falou, tem que comer debaixo da árvore para cair a pétala, que é sorte, né? É, assim foi o que ele falou. Mas já caiu várias. Parece que o dia era mesmo de sorte. Quem nunca tinha visto sakura ao vivo, tratou de conferir tudo bem de perto. A impressão que as flores causaram foi diversa. Tranquilidade, harmonia, paz, né? Muito bom esse ambiente todo aqui com a cerejeira. Muita felicidade, eu acho, e prosperidade, assim, para a gente. Manter tudo isso no Brasil requer dedicação. Mas o que tem aqui, o principal que tem aqui, é aquelas que veio do Japão. Inclusive algumas veio lá do Palácio Imperial. Tem que cuidar. Se não cuidar, não dá para a nação, na época certa. Entre o público, tem gente que aprecia as cerejeiras com olhos de um especialista. É família e amigos. É uma comunidade do Orkut. A gente se reúne e aonde tem planta, a gente vai. A gente faz piquenique e troca de plantas. O que não muda é a animação. E a beleza deste espetáculo da natureza, assim como acontece no Japão. Hoje, 11 de agosto, completam-se cinco meses do terremoto de nove graus de magnitude que arrasou o leste do Japão. O abalo emocional e os prejuízos econômicos ainda persistem, mesmo nos locais distantes da tragédia. A primeira página é dedicada hoje a esse assunto.